Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta aos nossos estudos sobre o Estatuto do Desarmamento. Hoje nós vamos falar sobre os artigos de número 34 e também o 34A, tá bom? Também quero convidar vocês a conhecerem o nosso curso de questões comentadas e inéditas sobre a legislação especial para a Polícia Federal. Para que vocês tenham acesso ao curso, é só passar no site eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Primeiramente, vamos falar sobre eventos. O artigo 34 prevê que aqueles que vão promover eventos em locais fechados, os promotores de eventos, que tenham uma aglomeração que é superior a mil pessoas, adotarão, sob pena de responsabilidade, providências necessárias para evitar o ingresso de pessoas armadas, exceto os eventos garantidos pelo inciso 6º do artigo 5º da Constituição Federal. Aí vocês me perguntam, professor, o que diz o artigo 5º, inciso 6º da Constituição? Pessoal, olha só, o artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, ele prevê que será inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, esses eventos que estão contidos nesse inciso 6º são excepcionados pelo artigo 34, tá bom? Além disso, as empresas responsáveis pela prestação dos serviços de transporte internacional e interestadual de passageiros também adotarão providências necessárias para evitar o embarque de passageiros armados, tá certo? Então, são medidas assecuratórias, tanto aos eventos com mais de mil pessoas, superiores a mil pessoas, quanto ao transporte internacional e interestadual. Muito bem, pessoal, vamos então agora para o artigo 34a. Vejam só, os dados relacionados à coleta de registros balísticos serão armazenados no Banco Nacional de Perfis Balísticos. Então, nós temos dados sobre a coleta desses registros e o local de armazenamento, que é o Banco Nacional de Perfis. O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como objetivo cadastrar armas de fogo e também armazenar características de classe e individualizadoras de projéteis e de estojos de munição deflagrados por armas de fogo. Então, a gente já sabe para que serve o Banco Nacional de Perfis Balísticos. Cadastrar armas de fogo e armazenar as características. Ele ainda será constituído pelos registros de elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionados a crimes para subsidiar ações destinadas às apurações criminais federais, estaduais e também distritais. O Banco Nacional de Perfis Balísticos, ele vai ser gerido pela Unidade Oficial de Perícia Criminal, que é a responsável, então, por gerir, cuidar desse Banco Nacional. Os dados que constam nesse banco terão caráter sigiloso e aquele que permitiram promover as suas utilizações, a utilização desses dados, para fins diversos dos previstos nesta lei ou em decisão judicial, vai responder civil, penal e administrativamente. Certo? Além disso, é vedada a comercialização, seja ela total ou parcial, da base de dados do Banco Nacional de Perfis Balísticos. Bem, a formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos serão regulamentados em ato do Poder Executivo Federal. Tudo bem? Estes, então, foram os artigos 34 e 34A. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com barra Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais! E aí